Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo um vídeo aqui pela manhã e eu faço essa pergunta pra vocês. Será possível a gente abandonar a Uber? Será possível a gente abandonar a 99? Você sabe que essas plataformas estão impossíveis. Elas jogam toda a responsabilidade pra cima de nós, levam os seus 40% ou até mais, e aí a gente fica difícil de bater a nossa meta. Tem que trabalhar demais, trabalhar demais, trabalhar demais, pra que você consiga fazer um valor e trazer pra dentro de casa. Viagens de um pra um ou até menos. Tanto Uber quanto 99 tá impossível. E eu tô falando isso aqui pra vocês pelo seguinte, vocês viram aí que o Marlon postou no Instagram dele que ele vai trazer uma novidade e vai ser lançado amanhã. Pois é gente, o Marlon me convidou pra estar neste evento, só que ele não quis abrir pra mim o que que é. Eu não sei o que que é isso. Eu arriscaria dizer que possivelmente seja um aplicativo, pro pessoal de São Paulo, um aplicativo novo. Porém, eu acho assim, todos os aplicativos quando lançam, eles lançam em cidades menores. Eu acho assim, tô achando estranho que seja lançado um aplicativo em São Paulo, já de cara, sim. Mas eu arriscaria dizer que é um aplicativo novo, sim. Principalmente pro pessoal que trabalha em São Paulo. Quero saber de vocês. O que que vocês acham que é? Será que é um aplicativo novo mesmo? Será que é isso que ele tá lançando? Vai ser amanhã o evento e eu recebi esse convite, convite especial e logicamente que eu vou estar lá com o Marlon pra eu saber. Não sei se ele convidou outros influenciadores, se ele convidou imprensa, não sei o que que é. Ele só falou pra mim, Samuel, você pode, você consegue estar no evento comigo? Consigo, mas adianta o que que é aí. Ele não quis falar. Falar, é uma surpresa, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu não sei se é o rebook, ele vai melhorar, que ele vai colocar aí, né? Agora, já aparece, né? O KM ali, o valor do KM das corridas da Uber já aparece. Mas ele tava com um pouquinho de problema, então não sei se ele atualizou. O que que é que tá acontecendo? Não sei. Eu arrisco dizer que pode ser um aplicativo novo. Por que que eu arrisco? Porque uma vez a gente conversou, eu falei pro Marlon, Marlon, por que que não lança um aplicativo? Por que que a gente não faz isso? Por que que você não faz isso, né? A gente não, porque eu acho que, pra mim aqui, eu sei que precisa de muito investimento e pra gente aqui não dá. Mas eu perguntei pro Marlon e ele não descartou essa possibilidade. Ele falou, olha, isso é uma possibilidade que a gente tá pensando em fazer. Então, eu arrisco dizer, sim, que pode ser um aplicativo. Mas eu não sei, ele não quis adiantar. Se você tiver inscrito no meu canal, amanhã você vai receber a notificação do vídeo que eu vou fazer, então, desse evento do Marlon, que eu vou estar presente. Vai ser amanhã de manhã, em São Paulo. Vou estar lá junto com o pessoal. Não sei mais quem que vai estar lá. Mas a gente vai mostrar isso, então, em primeira mão. Tão logo eu saiba o que é, eu já vou fazer um vídeo aqui, já talvez entre numa live, pra mostrar pra vocês o que que vai ser. Olha, gente, a gente espera muito que haja, sim, um aplicativo pra bater na Uber, bater na 99, porque eles estão impossíveis. Muita responsabilidade, toda responsabilidade, e a gente ganhando aí os valores muito abaixo do que é o justo pra nós. É uma injustiça o que essas plataformas faz pra nós. E isso tem que ser mudado urgente. Então, aguardem esse vídeo de amanhã. Veja se tá ativado aí as notificações pra você saber na hora. Então, logo eu faço o vídeo ou entre numa live, você vai receber a notificação e aí a gente vai conversar. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.